Anota o espaço! Aleluia a samba! Desaparece o bom jogo! Haleno! Que vai ganhar! Você vai ganhar! Treco! Mas eu vou ganhar! Mas eu vou ganhar! Não pode ganhar! Quero fazer o bom jogo! Quero fazer o bom jogo! O que vai ganhar! Quero fazer o bom jogo! Quero fazer o bom jogo! Ótimo! E eu amei um pouco de uma raça E eu aprendi de uma raça E não tem fé Olha o jeito da chaveira, chave, sabe dar Olha o jeito da tristeza, sabe dar E eu lembro da boa